Fala galerinha, beleza? Aqui é o Pietro Natel e eu ganhei esse ventiladorzinho do meu amigo Bernardo. Ele estava estragado, até o pai do Bernardo disse que era pra gente arrumar esse ventiladorzinho fome e ele tá ligando legal. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha só como é que ele é, tá galerinha? E ele é bem forte, olha a velocidade. Esse daí é um fome, 16 watts e 20 centímetros. Dá pra ligar em 127 volts ou 220 volts.